Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil. Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upayoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em quatro direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção. Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos. Mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Todos os músculos estão tensos, como estivesse empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer três ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao expirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando os seus braços estiverem completamente estendidos, ao expirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais duas vezes. Segundo ciclo, não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Terceiro ciclo, quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor relaxe, sente-se confortavelmente. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento, quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Você pode experimentar e ver. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro. Esta é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo. O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as quatro direções. Por favor, observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com a rotação dos pulsos para fora. Ao expirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A segunda direção é para a frente. Ao expirar, estenda os braços para a frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao expirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com movimento para dentro. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao expirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao expirar, ao expirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Agora vamos fazer três ciclos juntos, em todas as quatro direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao expirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Segundo ciclo. Ao expirar, estenda os braços. Certifique-se de que os braços estão se movendo alinhados com os ombros. Ao expirar, traga-os de volta. Terceiro ciclo. É uma exalação completa, enquanto você estende os braços. E uma inspiração completa, enquanto você os traz de volta. Assim que voltar à posição inicial, mude de direção. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando estiverem completamente estendidos, ao expirar, traga os braços de volta. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Terceiro ciclo. As mãos devem abrir e fechar, enquanto você gira os pulsos. Quando elas se abrem, todos os cinco dedos devem se separar. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez. Ao expirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. As mãos devem se mover alinhadas com seus ombros. Terceiro ciclo. Não faça rápido. Faça devagar, com certa tensão. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao expirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você não está prendendo a respiração. Terceiro ciclo. Os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros, bem ao lado do corpo. Quando você terminar, pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente. Esse sistema humano no yoga, nós olhamos para ele como cinco invólucros ou cinco camadas. Cinco camadas de corpo. No sistema iógico, não existe tal coisa como mente. Não existe tal coisa de nada. Tudo é visto como corpo. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema. Mas, em primeiro lugar, a árvore do Nim, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras dez ou doze localizações geográficas diferentes ao redor do mundo. Mas, originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde, veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora, eles dizem a você, seja qual for a sua, seja qual for a química, a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. você pode estar perfeitamente saudável nesse momento e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso e você a define em parâmetros químicos e diz isso, isso e isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável? Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável? Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas, muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do NIM, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um siddha, vaidea, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução, estão envolvidos. só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso, as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não. Está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto? Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada? Qual o tipo de combustível? Saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. o quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse dez carros, você poderia construir um navio de guerra? Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro? Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível para percorrer uma milha quanto você está consumindo. Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos. Pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa, esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de nime e cúrcuma com o estômago vazio e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo? Cada célula no corpo irá dizer porque nime e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que quando você produzir energia, como ela será distribuída? bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Quem em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência? Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 BHP no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então, existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante do qual, no mundo de hoje, as pessoas simplesmente não estão conscientes. se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, ním e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída, e uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas, simplesmente, você sabe por causa das inclinações naturais, mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20 e 20, não, 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 não estou falando do ano, quero dizer a visão, temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, 20 e 20 quer dizer que as pessoas vão, então, sua visão pode ser normal, mas não tem a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira, como esse, existem vários aspectos, você quer fazer algo com suas mãos, se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Nimi e Cúrcuma em combinação no estômago vazio fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sádhana, para eles, isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos Nimi e Cúrcuma com estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra no sentido de que na cultura iógica isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que se você consumir Nimi em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos, ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferentes elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu espermo, o que está no seu cérebro, são tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida, embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito, muito diferentes e o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial e o que é preciso para o corpo gerar esperma ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre, não pense sobre a sexualidade disso, apenas com uma única célula, duas, certo? Mas apenas com uma única célula, você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro? Precisamos fazer algo a respeito disso? Essa é outra questão. Portanto, NIM e Cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível ou de energia que chamamos de ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em ojas, quando eu digo ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram, não tem ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo. Olá? Você tem que provar. Portanto, os ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente em cada, em cada, em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente dentro e fora de você, será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável. se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, nime e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas, quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos, muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. então, essa é uma possibilidade, uma se trata de usar algo que lhe dê suporte, a outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia onde, seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter ojas, a camada protetora dos ojas. Então, você vive livre de doenças, você vive livre de problemas, acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são, uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura, qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você é essencialmente uma expressão de quem você é. Então, o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso, por que não é uma expressão de quem você é? é sobre determinar quem você é, é sobre determinar quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais, mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação, porque nós sempre testemunhamos isso, mas hoje há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é, isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. então yoga como um sistema precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que do que qualquer outra coisa que fazemos que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Sim, cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. se você cantar com todo seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade. Mas essencialmente essa atividade por natureza é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade, não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão, é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora, como pessoa, é uma combinação de coisas, material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético, e desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações, e o que mais você tem absorvido, todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é, eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é, estas são as compulsões com as quais eu me identifico, e então, eu sou esse tipo de pessoa. As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto, eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então, as pessoas dizem, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é, de manhã, eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da Blackberry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli, sabe? Todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de Yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível de forma que se torne o que for necessário ser que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, Yoga como um processo, Yoga como um método, Yoga como uma tecnologia, Yoga como uma ciência, é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença, como é a vida, como é Deus, apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, Yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, Yoga significa de manhã. Por que o sadhana é da maneira que é? No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmos é cíclico. Quanto mais você se identificar com o seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas, o processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. Então, Yoga significa, em certo nível, quebrar o ciclo da vida, o que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. porque, se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum. Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar, mas, na verdade, você não está indo a lugar algum, você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então, Yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta para que, quando você seguir a linha, você possa chegar a algum lugar, você não vai estar dando voltas e voltas. a natureza não vai te libertar tão facilmente. Você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo o círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá um metro à sua frente. Então, será tudo real. se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente, ele se torna como um circo. Uma vez que você perceber o circo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará um metro à sua frente. Então, tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre. Você vai querer fazer algo sobre isso. Então, esses ciclos, esses ciclos repetitivos de compulsividade surgem porque há vários tipos de memória no sistema. Memórias, memórias kármicas. Informação essencialmente significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. viver nele e não ser dele. Isso não passará a ser assim facilmente. Não estou dizendo que seja difícil, mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso. Por mais simples que o sadhana seja, se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você passo a passo, talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.